A gente está chegando na parte final da área de bacteriologia, tá? Então, nessa aula a gente vai falar da parte de micro-organismos curvos, espiralados, né? De potência veterinária. A gente vai falar de espiroquetas, vibriões, tá? Os principais gêneros, né? Relacionados ao interesse da medicina veterinária. E a próxima aula a gente já vai falar das bactérias filamentosas, né? Que tem caráter filamentoso, como também os micobactérios, tá? Então, dessa forma daí a gente encerra a parte de bacteriologia e entra na micologia. A gente entra na parte dos fungos, tá? Estudando os fungos de principais gêneros de interesse veterinário. Então, acredito que essa semana a gente termina a parte de bactérios. E na semana que vem a gente vê a parte de fungos, pra daí, no começo de outubro, a gente já entra na parte de virologia, tá? E aí foca a parte de virologia até o final da disciplina, tá bom? Então, isso sendo que terminando a parte de fungos, a gente faz a segunda avaliação e depois uma avaliação só de virologia, tá? Compreendo a segunda parte. Bom, então, logicamente, eu juntei, né, as principais espécies aí, os principais gêneros bacterianos, né, chamados os espiroquetas e também os vibriões, né, desse grupo dos micro-organismos curvo espiralados, tá? Logicamente, existe uma variedade muito maior, né, de micro-organismos por espiralados, porém, né, em decorrência também do tempo e também pela importância que se tem de algumas espécies, serem, né, a importância até comparada bem mais baixa do que as principais que eu selecionei aqui, tá? Que a gente vai passar das aulas hoje. Que são as espiroquetas, né, principalmente essas duas espécies, a borrelha, mas principalmente essa espécie que é a leptospira, que muitos de vocês já ouviu falar, né, dos casos de leptospirose, tá? E também outros importantes bastonetes, curvos, que são o gênero Campylobacter e Helicobacter, tá? O gênero Campylobacter e Helicobacter, principalmente o Helicobacter, tem uma importância muito grande também em saúde pública, né, pessoal aí que também tem muitas vezes causa de diazia, úlcera, né, o Helicobacter no jejum e também causa problema, né, e até é um problema crônico, né, dentro das gastrites aí envolvendo também não só a medicina humana, mas também na medicina veterinária, tá? Então a gente vai abordar nessa aula principalmente esses três gêneros aqui, a borrelha, a leptospira e Campylobacter, tá? A gente vai falar. A gente vai começar relembrando algumas coisas da micro geral, né, falando de cada ponto, de cada bactéria, de cada gênero bacteriano, a borrelha, a leptospira, a gente vai rever alguns conceitos que vocês viram na micro geral com relação à forma, estrutura, forma de deslocamento, locomoção desses grupos bacterianos aí, tá bom? A gente vai começar do mongênio bacteriano, importância em todas as espécies de animais domésticos, como também importante na medicina humana, que é a borrelha, tá? A borrelha são bactérias classificadas como grã-negativas, tá? Só que dentro do grupo, que a gente chama das espiroquetas, essas bactérias de forma em espiral ou micro-organismos curvos, tá? Principalmente as espiroquetas, não são grupos bacterianos no qual a gente faz uma definição ou classificação com base na técnica de grã, tá? Então, por exemplo, a gente não aborda a borrelha como sendo uma bactéria grã-negativa, um bacilo grã-negativo, não, devido a sua forma ser espiroqueta, né? Então, dessa forma em espiral, né, bastante alongada, isso é o que determina uma forma espiroqueta, tá? Então, a gente nota que parte das bactérias espiroqueta, elas vão apresentar outras técnicas de coloração e visualização, principalmente, que é a microscopia de campo escuro. Então, aquela que a gente vem vendo, falando de vários protocolos, né, para estabelecer o diagnóstico, que é isolamento em meio de cultura, né, seguida de coloração de grã, e aí faz provas bioquímicas para identificar qual é a espécie bacteriana do gênero, tá? Foge um pouquinho desses grupos, dessas bactérias, tá? Onde aqui as métodos de diagnóstico são mais empregados de forma mais tecnificada, como biologia molecular, tá? Em monofluorescência indireta, em decorrência da doença que causa, tá certo? O pai da sorologia, em decorrência da variedade genética que tem esse grupo dessas bactérias. Então, a borrelha, esse gênero bacteriano, ela também não foge disso, tá? Então, são bactérias aí que são coradas por grã negativa, então ela, obviamente, perdão, tem características, né, de grã negativa. Então, ela tem uma membrana externa, tá? Apresentando LPS, uma camada fina de peptídeo e glicano, uma estrutura que se assemelha à membrana externa, que tem afinidade pela coloração de grã, e, obviamente, de caráter negativo, né, carada pela fucsina, tá certo? Então, num esfregaço, eu visualado, ela, se fizer uma coloração de grã, ela se comportar com uma grã negativa, tá? Então, é uma bactéria espiralada que tem aí, né, um tamanho variável, em torno de 2,05 micrômetros de diâmetro por 8 até 30 micrômetros de comprimento, né? Então, varia muito entre as espécies de borrelha também, e dependendo aí do grau de movimento também dessas espécies, tá? Se a gente lembrar, na micro geral, o que define, né, principalmente do gênero, por ser a motilidade, principalmente de bactérias, como as espiroquetas, se dá pela presença que a gente chama de fibrilaxial, lembram disso? O flageloaxial, em alguns livros vocês podem encontrar, tá? Como tem também esse nome de endoflagelo, o que é um endoflagelo? Nada mais é do que, mesmo a composição que se tem o flagelo, que a gente já falou de outras bactérias que compõem flagelo, peritríque, lofotríque, o polar, por aí em diante, elas vão fazer o quê? Vão circundar essa bactéria de forma espiralada. Então, ao ponto de que a movimentação desses flagelos, no sentido, né, de vai e volta, como vocês estão vendo aqui nessa seta, nessas setas aqui, que são projetadas, né, então um flagelo desse, endoflagelo, tem um sentido, né, de locomoção e o outro tem outro sentido. Então, isso determina o que a gente chama de rotação. Então, há bactérias, as leptospiras, como também a borrelha, toda a espiroqueta, se ela possui endoflagelo, isso caracteriza a motilidade. De que forma que ela tem essa motilidade? De forma de rotação, tá, como se fosse um saca-rolha. Então, a bactéria, ela consegue se deslocar por meio de rotação no seu próprio eixo, em decorrência desses flagelos aqui, ó, tá? Como se fosse a gente pegar, né, que seria um, né, que seria uma acha e você fazer com uma coda em volta dela, assim, em espiral. E essa coda movimentasse, então, determinaria uma rotação, tá? E dessa forma que a bactéria tem, consegue se deslocar. Então, isso até cabe como sendo um fator de virulência. Motilidade em busca de nutrientes em busca, isso faz com que essas bactérias sejam um fator de virulência, tá? Apresenta um fator de virulência só pela presença do endoflagelo, que pode variar em torno de 15 a 20 endoflagelos por unidade bacteriana, tá? Também são associadas aí. Tudo bem? Então, isso dá essa característica aí. Bom, como características de cultura, e aqui a importância é nossa, tá? Tanto o Leptospira como a Borrelia, que a gente vai falar das espiroquetas, elas têm um crescimento bacteriano que foge também, mais uma vez falando pra vocês, do que a gente vem vendo na microbiologia, né, de utilizando os meios seletivos, meios não seletivos, tá? Então, pra crescimento Borrelia, existem meios de cultura específicos, tá? Mas se tratando de condições, por exemplo, físicas, elas são bactérias que toleram a presença de oxigênio, são chamadas de microaerófilos, tá? Aerófilos, ou micro, ou aerotolerantes. Isso significa o quê? Que elas têm um crescimento ótimo em ambientes que apresentam a menor concentração de oxigênio, mas elas não têm capacidade de sobrevivência na aerobiose total, tá? É necessário você ter uma concentração mínima de oxigênio, tá? Pra promover o crescimento, porém, essa concentração de oxigênio, ela não pode passar de mais de 20%, por exemplo, tá? De 15 a 20%, que já condiciona, por exemplo, que a atmosfera nossa, tá? Então, associado a isso. Outro ponto que acaba dificultando o cultivo dessa espécie em laboratório, o crescimento lento. Esse daqui é o intervalo de geração da bactéria, é o tempo de duplicação bacteriana. Então, a cada 12 ou até 18 horas, você tem a duplicação bacteriana ocorrendo. Então, imagine, 18 horas, por exemplo, só pra gente ter uma coisa pra gente poder comparar, em 18 horas você já tem formação de colônia, por exemplo, de E.coli, de Salmonella, que apresenta o intervalo de geração, pra você ter uma ideia, de 12 a 18 minutos. Então, agora, você imagine, em vez de ter 12 a 18 minutos, uma bactéria se duplica a cada 18 horas. Quanto tempo não vai demorar pra ter aparecimento de colônia no meio de cultura? Isso estende muito tempo pra você ter o diagnóstico, certo? Mas existem meios de cultura com a propícia esse crescimento, mesmo que lento, tá? Existe um agro-seletivo chamado BSK-2, tá? Vem o nome aí dos três desenvolvedores aí desse agar, né? Babu, Stoner e Kelly. Eles justamente determinam, é onde você tem uma concentração maior aí de alguns ácidos, de alguns sais, melhor dizendo, que determinam um crescimento ótimo, tá? A borrélia, ela pode ter crescimento, por exemplo, em agar-sangue, tá? Em agar-maconque, porém, não são meios ótimos. Então, ela tem uma tendência de ter um crescimento ainda mais lento, tá? Então, um crescimento ótimo aqui é em meios já específicos pra ela, tá bom? Que é esse BSK-2, tá? No entanto, cresce também em maconque. Então, em maconque, como é um meio muito mais fácil de ser obtido, muito mais barato também, propicia você ter um crescimento, né? E as bactérias, as colônias que crescem de borrélia, elas têm umas colônias de característica mais rugosa e mais amarelada, tá? A foto aqui, não estão, vocês estão conseguindo observar, tem uma certa, um gradiente aqui mais amarelado das colônias, tá? E aspecto rugoso, mas aqui, não, no... Foto aqui no slide vai ficar melhor pra ser observado. E a água dela cresce no maconque? Isso, no maconque, tá? No BSK já são colônias mais enegrecidas, tá? Esqueci de colocar aqui no slide. Tá? Colônias pequenas também enegrecidas. Tá bem? Oi? E na natureza? Que meio que peça na natureza? É uma bactéria que ela não tem resistência nenhuma no ambiente. A gente vai falar do habitat dela. Ela tem um ciclo entre hospedeiros. Dificilmente ela tem um ambiente sendo transmitido indireto, contato com água, alimento contaminado. Essa é uma grande diferença das espiroquetas, tá? Vou falar pra vocês, um pouquinho mais pra frente. Certo? Qual é a sua característica? 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 Fica com a coloração mais negra, nesse BSK2 aqui. Tá? Tudo bem? E a temperatura ótima de crescimento é em torno de 33 a 35 graus Celsius. Tá? Foge um pouquinho também, que teria temperatura de corporal, 37 graus Celsius. Tá? Espiroqueta, todas elas. Leptospira, a gente vai falar. Temperatura ótima de crescimento é 33 graus Celsius. Tá? É a temperatura que mais se utiliza em estufa e em laboratórios. Tá? Mas ela cresce até 35. Então, nessa faixa de 33 a 35, seria a temperatura onde você tem a melhor condição de temperatura pra crescimento. Tá? Bacteriana aí, pra duplicação bacteriana. Tá bem? Então, conforme eu falei pra vocês, é pelo tempo, crescimento lento. É uma técnica muito demorada. Tá? E tratando-se, principalmente, das espécies de interesse veterinário, praticamente, existem uma grande variedade de espécies, são três espécies de borrelha aí, que tem interesse veterinário, mas você tem uma única espécie, tá? Com as suas variantes, que tem, digamos assim, que reúne 90% da importância do gênero, nem da medicina veterinária. Tá? Então, muitas das situações, dificilmente a gente tem empregado no laboratório um protocolo de identificação de qual espécie de borrelha é naquela amostra clínica. Tá? O patógeno, agora, o leptospira, a gente vai falar a mesma coisa, o campilobacter, a mesma coisa. São bactérias muito relacionadas à doença. Há um problema clínico no animal. Foge um pouquinho daquele conceito que a gente tinha de enterobactéria, estafilo, estreptococcus, no qual eram bactérias que também eram possíveis de ser vinculadas por alimento, por contaminação ambiental, contaminação por água e tudo mais. Aqui não, aqui já está muito relacionado à doença. Então, o diagnóstico da doença é simplesmente a detecção da bactéria. Tá certo? Então, o isolamento, o cultivo bacteriano com relação a essas espécies que eu vou passar hoje para vocês, é muito mais reduzido a importância do que a gente comparou falando de enterobactéria, de estafilococcus, estrepto, pastorella, por exemplo. Tá? Bacilos, né? A gente falou de clostrídio também. Tá certo? Então, assim, o custo-benefício é muito baixo. Que você implantar, comprar um agro extremamente caro e seletivo, que é o BSK2, para colocar numa rotina para identificação de borrelha. Tá? Sendo que na medicina veterinária tem uma importância? Tem. Mas nem se compara a importância que a borrelha tem na saúde pública. Tá? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente. Tudo bem? Quais são as espécies de interesse, então, veterinário? A primeira delas é a borrelha anserina. Tá? A borrelha anserina, ela tem uma importância principalmente na medicina aviária. Que é determinada por uma doença chamada espiroquetose aviária. No entanto, ressalva-se que se falha aqui. Existe uma enfermidade muito mais conhecida, também denominada espiroquetose aviária, determinada por uma bactéria do gênero chamado Brachspira. Tá? Que não tem nada a ver com a borrelha. Tá bom? Então, esses casos aqui, entenderam que a borrelha anserina na avicultura nacional, ela tem um problema? Tem. Só que ela não é uma grande importância de um alto impacto na produção avícola. É, digamos assim, um grande desafio à biosseguridade das granjas. Nada disso. Tá bom? Mas nem é interesse veterinário. Tem casos no Brasil, a gente aborda aqui também. Tá bom? Então, vai causar um problema grave intestinal, que se dissemina no organismo todo. Então, aqui, antes de falar, a gente tem aqui, né, extensão de alças intestinais, como todo aparelho gastrointestinal aviário. Alterações hepáticas. Então, aqui é um fígado, galinhão de serviários aqui, bem esbranquiçados, que é justamente a necrose, o grau de destruição, inflamação que se tem aí no lobo hepático. E aqui é um estregaço de sangue, onde a gente observa aqui, né, o grau dos eritrócitos, né, então os eritrócitos de galinha, se lembrarem, né, se são nucleados, né. E aqui dentro você tem uma aranhada aqui de borrelha, tá. Então, eles são dispersos também no sangue. Então, pode ser utilizado com uma amostra clínica para diagnóstico também, tá. O que eu falei, né, e... Perdão, como você chama mesmo? É. Beatriz. Beatriz, falou, né. E no ambiente? Não, a borrelha não está presente no ambiente. O habitat natural é justamente o hospedeiro. Então, uma condição que faz com que essa bactéria não esteja presente no hospedeiro é a forma como é transmitida entre os animais, que é por meio de carrapato, tá. Dessa espécie aqui, agas, péssios, tá bom. Daí mais informações, vocês perguntem para a professora Valesca no próximo período, tá bom, que vai dar parasitologia para vocês. O ciclo desse carrapato, mas geralmente tem o repasso sanguíneo, ele acaba, a bactéria acaba se mantendo, sendo reservatório, tá, também reservatório não, né, vetor, né, reservatório só vertebrado. Então, você tem aqui no caso, né, um vetor que acaba amplificando essas bactérias no organismo e isso dissemina para as aves, tá. Então, se aí, então, vai se distribuir, aí você tem uma série aí de complicações nas aves, que envolve desde o problema de arreia, né, o problema grave, perda de peso, morte da bactéria em decorrência do dano do fígado, embaço também, tá, que isso pode acontecer, tá, bem. O diagnóstico da borrelha e anserina, ela se dá com metodologias específicas. Foge um pouco, eu falando para vocês, reafirmo de novo, de você utilizar meio de cultura bacteriológica para você fazer o diagnóstico e identificação em laboratório da bactéria. Não é necessário. Existem, desde kits específicos, como imunodifusão em gel de agarose, vocês vão ver lá na imunologia, na parte do diagnóstico sorológico, lá com a professora Fabiana e o professor Felipe, tá, vocês vão entender até que de imunodifusão em gel de agarose, que existem kits específicos para identificação de anticorpos contra a borrelha. Então, se identifica o anticorpo contra a borrelha, significa o quê? O que aquele anticorpo foi formado? Porque ele foi o quê? Estimulado por um antígeno, por uma substância estranha, com um corpo estranho. Corpo estranho, obviamente, nessa situação, um antígeno específico é a própria estrutura da borrelha anserina. Então, por meio da identificação, você chega ao diagnóstico, e identifica que aquele animal está infectado pela borrelha, pela presença de anticorpos, já que não tem vacina para essa doença também. Uma coisa que já foi sendo feita, e dependendo da situação, mas no Brasil nem tanto, é de você inocular também a parte do amostro de sangue, o básico, que estiver em ovo embrionado. Então, essa bactéria tem condições de sobreviver, se multiplicar, e obviamente determina lesões no embrião, né? Aí no ovo também, de uma forma mais em vivo de você demonstrar o potencial patogênico, né? In vitro, melhor dizendo. Bom? Mas não se preocupem. Tudo bem? Com relação a isso, eu diagnóstico. Só para saber o quê? Que a borrelha anserina é um problema dentro da medicina aviária. Tá? Então, é um problema na avicultura aí, considerável até. E transmitida por carrapatos. Como a gente vai falar, grande parte, todas as borrelhas são transmitidas por carrapatos. Tá? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Não? Uma outra espécie, não menos importante, mas só para citar para vocês, que é a teilere. Tá? Então, causa uma anemia muito discreta em bovinos, associada à febre. Também é transmitida por carrapato. E no Brasil, se eu não me engano, há um único relato de caso associado a isso. Tá? Não causa perdas produtivas muito grandes, nem tem possibilidade de grande disseminação. Tá? Então, a borrelha teilere passa a ser um coadjuvante dentro das borrelioses. Tá bom? Não tem tanta importância aqui. Por isso que nem perdi muito tempo em falar dela. Tá bem? Agora, a próxima não. A próxima, Cris, vocês já ouviram falar, principalmente problema na saúde pública. Que é a borrelha burgdorferi ou burgdorferi. Não sei se vocês já ouviram falar. Tá? Determinante da chamada doença de Lyme. Tá? Que comete aí tanto humanos como também animais. Tá? Borreliose de Lyme. Lyme, normalmente, é o cientista, né? O pesquisador que descreveu pela primeira vez, associou a borrelha burgdorferi a essa doença grave degenerativa e que causa problemas neurológicos também em humanos. Tá? Então, a doença de Lyme é preocupante, principalmente no Hemisfério Norte, apesar que no Brasil a gente tem. Tá? Antes, a borrelha burgdorferi, ela era praticamente uma espécie única, onde você não tinha tanta pesquisa com base na variante. No entanto, ao longo dos anos, com o advento da microbiologia, da biologia molecular, sequenciamento genético e toda essa análise filogenética, foram identificando várias variantes genéticas da borrelha burgdorferi. Então, dessa forma, considera o gênero borrelha burgdorferi a que abrange todas as suas variantes. Dessa forma, denominam burgdorferi lato senso. Já ouviram falar desse termo? Ou não? Por exemplo, você já ouviu falar pós-graduação lato senso, pós-graduação estricto senso. O que significa isso? Lato senso seria o quê? De uma forma mais abrangente, de uma forma mais ampla, de várias especializações ou várias ciências contidas num único programa, num único patamar, que seria. E quanto que aqui, você tem, por exemplo, a burgdorferi estricto senso, que seria o quê? Uma coisa mais restrita, única, para aquela condição. Então, dessa forma, foram associadas aí a essa outra espécie aqui específica, mais específica da burgdorferi. Então, você tem dentro da burgdorferi, você tem outros gêneros aqui, ó. Garine e Afzeli, tá? Que são associadas pelas mesmas características genéticas, tá bom? Qual que tem importância na medicina veterinária? A gente vai utilizar como base a lato senso, independente da variante que tiver, tá? A burgdorferi independente da variante que são genótipos, as variantes genotípicas aí encontradas. Tudo bem? Certo? Então, é uma zoonose importante, principalmente em cães. Doença de Lyme, pela proximidade que se tem com humanos, né? Em decorrência de infestação também, por carrapato, que esse é um problema grave também, tá? E há vários estudos tentando correlacionar a espécies, várias espécies de carrapatos, onde tem maior ou menor possibilidade de transmitir a borrelha. Por exemplo, o amblioma caginense, que é um dos principais carrapatos que acometem cães, já foram associados em maior possibilidade de terem essa bactéria no organismo e poderem passar para a população de cães, tá? Então, associados a isso. Então, isso mostra muito bem, né? Infestação carrapata, né? Isso mostra deposição, questão de imunocomplexo também e desenvolvimento aí em processos oculares, ó. Essa mancha aqui significa também de parto de infecção também. É um dos sinais clínicos associados à borrelha, à doença de Lyme, tá? Bem dessa forma que está associado. Tudo bem? Dúvidas com relação aqui, tá? Roedores são os principais reservatórios, tá? Então, estima-se que também a borrelha foi uma das pestes negras que acometeram aí, né? Ao longo da história, principalmente na Idade Média, tá? Estejam associados por quê? Pela falta que você tinha de saneamento básico, questões de higiene e tudo mais, onde você tinha roedores convivendo normalmente, dentro dos grandes centros principalmente, e isso facilitava a transmissão por meio da infestação de carrapatos nos humanos, tá? Então, roedores eram os reservatórios naturais da borrelha, fazendo com que os carrapatos passassem dessa espécie para a espécie humana e fizesse a disseminação. Essa manchinha aqui é a mão popular, porque ela acha que parece que a infestação impinge. Impinge? É, daí é... É outra situação, tá? Mas assim, o sinal é bem parecido, né? Bem característico com isso também, tá? Então, aí você tem, né? E aqui os humanos, ó. Zoonose, porque é questão de humano. Então, você tem picado, né? Em volta e você tem aí já um processo inflamatório grave, que culmina, inclusive, em destruição do tecido. Tá? A doença de Lyme que evolui aí no processo grave, tá? Diagnóstico dessa bactéria. Diagnóstico mais específico, seja pela PCR, diagnóstico molecular, ou imunofluorescência indireta, por meio de identificação de anticorpos contra a... Que tem contra, né? A borrelha. Ou mesmo identifica a imunofluorescência direta, quando você identifica a bactéria em tecido, tá? Vivo, seja um animal que foi necropsiado, algo assim. Você faz imunostoquímica ou mesmo imunofluorescência direta também. Tá bem? Então, foge. Não tem, como eu falei pra vocês, de borrelha. Tem os meios de cultura? Tem. Mas é muito pouco utilizado. Tá? Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação aqui? Borrelha, alguém tem alguma dúvida? Não? Vamos falar de outro espiroqueta agora, que é a leptospira. Que, acredito que muitos de vocês já ouviram falar. Grande, associada aí a casos de... Que é causadora da leptospirose. E que muitos associam a questão das enchentes, né? Quando tem pela urina do rato, que há transmissão da leptospira, que afeta humanos e outros animais. E é exatamente isso a forma que acontece. Tá? Então, são bactérias espiraladas, bem finas, né? Então, são fracamente coradas. São classificadas com grã negativos, mas no laboratório, hein? Quando você tem uma rotina pra identificação de leptospira, dificilmente você faz uma coloração de grão, faz um cultivo de leptospira, a ponto de você tentar isolar essa bactéria, tá? De uma amostra clínica, certo? Já que a leptospira é associada, obviamente, à doença que ela causa, a leptospirose. Então, os diagnósticos são baseados não na identificação se há ou não envolvimento da leptospira em algum quadro clínico. Há um problema associado, diagnóstico, à doença que a leptospira causa. Então, hoje existem, tanto pra cães, como animais de... gatos ou animais de produção, o diagnóstico da leptospirose, que se dá por meio da sorologia também, por meio da identificação de anticorpos, tá? E não pelo isolamento da bactéria, tudo bem? Mas, professor, há situações que pode ser feito isolamento? Há somente nos laboratórios que ofertam esse diagnóstico sorológico. Por quê? Vamos, né? A gente não tem como separar uma coisa da outra, mas estão vendo? Imunologia com microbiologia, tá? Que situações a gente consegue identificar se há anticorpo específico ou não pra aquela determinada doença ou aquele patógeno? Você tem que ter o quê pra desafiar, pra ver se esse anticorpo se liga? Tem que ter o? O antígeno. Qual que é o antígeno que a gente tá falando aqui? A própria bactéria, tá? Então, os laboratórios que ofertam os testes sorológicos, o desafio pra saber se tem ou não esse anticorpo, ele precisa ter o quê? Um cultivo de leptospira naquele laboratório. Então, é pra manutenção dessa leptospira no laboratório. Não serve pra gente isolar, pegar uma amostra, semear em meio de cultura, identificar a colônia, fazer um raspado e saber que é leptospira. Não. Isso é muito pouco viável e muito pouco feito. Somente nos laboratórios que ofertam diagnóstico. Tá bom? Então, são bem finos, tem uma alta mobilidade em decorrência da presença lá dos endoflagelos também, igual que a gente falou da borrelha. E, geralmente, a leptospira, ela é visualizada em microscopia de campo escuro com contraste. Ou também, né, nessa forma fluorescente. Por quê? A microscopia de campo escuro, você tem aqui parte de monofluorescência, você aplica um contraste, que justamente é um elemento associado ao antipromarcado, que adere a essa parede celular bacteriana. Então, dessa forma, você observa no campo escuro, esse composto marcado, radiolucente, ele emite, obviamente, essa radiolucente imunofluorescência, e você consegue observar dentro do campo escuro. Então, você consegue observar as leptospiras dessa forma aqui. Tá? Exatamente essa foto aqui. Só que o que você observa que, no caso da foto, não tem como você reproduzir isso? Alta mobilidade. Ela começa, ela vem em forma de parafuso mesmo, em forma de sacarrolha. Tá? A imunofluorescência é que daí você utiliza um anticorpo marcado para diagnóstico, digamos assim. Mas, a microscopia de campo escuro é uma das partes que compõem a imunofluorescência. Mas, por exemplo, isso aqui é uma imagem de imunofluorescência, exatamente. Tá bom? Ela pode servir a do grado negativo, mas também, no caso da borrela, você já pode ter imunofluorescência também, em campo escuro, dessa forma. Tá? Tá bem? Daí, no caso, você pode ter como contraste também campo escuro, né? E também associado. E você tem também a possibilidade de você ter microscopia eletrônica. Que ela aparece dessa forma, né? A leptospira em forma de S, né? Nas duas pontas, ou em forma de C. Tá? O formato aí da leptospira. Então, são bem afiladas, bem mais compridas que a borrela também. De 6 a 20 micrômetros de comprimento. Tá? É bem mais comprida aí, comparada à borrela. E a mobilidade, motilidade, é muito maior também. Tá? Dá pra diferenciar com relação a isso. As doenças, né? São semelhantes? Não. Tá? Completamente diferentes. Leptospirose, logicamente, você tem... O problema da leptospira, você é um problema na parte de pequenos animais. E o outro problema, completamente diferente, na área de grandes animais, de animal de produção. Tá? Em pequenos animais, como cães e gatos, ela tem problemas sistêmicos. De forma, ou problema hepático, né? Problema que afeta o fígado, afeta os rins, principalmente. É um problema mais sistêmico, revolvido a metabolismo. Já em animais de produção, o problema da leptospira, envolvendo a leptospirose, é problema reprodutivo. É caso de aborto mesmo. Tá? Isso, principalmente, em suínos. Bovinos também têm essa parte. Tá bem? Então, a estrutura externa, como foca o nosso mais o micro-organismo, ela vai ter esses três componentes aqui. A chamada bainha externa, tá? O cilindro citoplasmático e o endoflagelo. Então, o que muda aqui é só o nome da situação. Mas, praticamente, é a mesma coisa do quê? O cilindro citoplasmático, nada mais é a membrana celular e a parede, a parte que você tem em camada de peptidil glicano na bactéria. Da parede celular. Tá certo? Tá? Enquanto que a parte mais externa, que é a bainha externa, seria a porção mais externa da bactéria grana negativa. Que é qual? A membrana externa, onde estão presentes os LPS. Lembram disso na micro geral? Da grana negativa? Tá? Então, só muda o nome aqui no caso, por se tratar de uma espiroqueta. Bainha externa, a porção mais externa, você vai ter a cápsula, geralmente é liberada a grande quantidade de açúcares ali, de lipídios também, sobre essa membrana externa, tá? Onde tem o LPS. E abaixo você tem o que é chamado cilindro citoplasmático. Cilindro pela forma da espiroqueta, né? E citoplasmático é que é uma estrutura que já entra em contato com o citoplasma. Qual que é a estrutura que liga, se entra em contato com o citoplasma? Membrana celular. Tá? E logo acima você tem a parede, a parte peptidil glicano. Parte que seria uma parede celular. Tá bom? Então, quando vocês forem mencionar a questão da parede celular de uma leptospira, a gente tem que levar em consideração que ela é classificada diferente. Tá? Entre cilindros citoplasmáticos e a parte mais externa, a bainha externa. Tá bom? Anexo essa parede celular, essa bainha e o cilindro citoplasmático estão os endoflagelos que a gente já viu, né? Que é justamente aquele flagelo que vai novelando aí todo esse cilindro, né? Formando aí o que a gente chama que vai dar motilidade. Tá bom? Então, o filamento axial ou o endoflagelo é a mesma coisa. Tá bem? Aqui é só mostrando pra vocês a ancoragem aqui do flagelo, né? A parte do endoflagelo na membrana plasmática, a parede celular, a peptidil glicana e aqui é a bainha externa. Tá vendo? O que você tem aqui, ó. Mesma coisa que a gente viu na grana negativa. Membrana citoplasmática, a camada fina de peptidil glicano. Lembram disso? Aqui você tem o espaço periplasmático, a octina, a grana negativa e a membrana externa só mais acima. Tá? Então, se a gente fosse dividir aqui, a gente teria a membrana plasmática e todo esse pedaço aqui, ó, de parede celular. Tá certo? E a gente nota que a gente tem o quê? A ancoragem do flagelo na membrana plasmática e esse flagelo enovelando ali por dentro desse espaço periplasmático aqui. Então, a bactéria, ela se determina a rotação, tá? Dessa forma aqui. Você vai tendo esse enovelamento aqui, ó. Tudo bem? Tudo bem? O filamento axial aqui no meio, ó. Ele vai enovelando em torno desse cilindro que a movimentação dele vai e vem e faz com que ele se rotacione. Tudo bem? Bom, só para estar características de cultura, né? São bactérias aeróbicas, obrigatórias, tá? Não tem capacidade de fermentação, não fazem nada com relação a isso. Tá? Então, via respiratória, principalmente via metabólica. Temperatura ótima de crescimento, 29 a 33 graus Celsius. Então, falões piroqueta, vocês lembram, 33 graus Celsius, tá? É a temperatura ótima de crescimento. E aí, consegue-se observar colônias em 12 horas. Então, tem aí também um intervalo de geração, né? Um tempo de duplicação bacteriana muito curto, muito rápido também. Então, isso facilita. Ela tem uma propagação muito rápida também, tá? Para diagnóstico. Meios de cultura. Existe um meio específico para leptospira? Não. Qualquer meio líquido ou meio semissólido, acrescido de soro de coelho, tá? Até a concentração de 10%. É esse soro de coelho que determina, que apresenta as principais condições químicas para crescimento bacteriano. Ou seja, os nutrientes. Tá? Estão presentes aí nesses dois tipos aí, que podem ser soluções. Por exemplo, você pode pegar uma solução fisiológica. Uma solução salina, 0,9% acrescido e 10% de soro de coelho. Pronto. Já está pronto o meio de cultivo para a leptospira. Tá? Meio líquido. Ou acrescer a concentração final de 0,1% de agar mesmo, de agarose. E formar um meio semissólido, semilíquido. Tá? O semissólido. Dá na mesma. Tá bom? Semissólido é melhor. Tá? Que aí você vai ver o quê? O crescimento. Então aqui a gente tem o meio líquido. Onde o crescimento se dá pela turvação. A bactéria vai se amplificando, produzindo, duplicando, duplicando, duplicando. Até criar um volume. E aí você tem o quê? Uma turvação desse meio aqui. Dessa solução. Tá? De agar. De agar. Tá? Até a 10% de solução, tanto no meio líquido, de soro, do coelho, até tanto no meio líquido como no semissólido também. Tá? A diferença é que no semissólido vai 0,1 de agar só. A mais. A mais. Tá? A agarose serve pra quê? Pra dar essa solidez. Né? Solidificação aí. Tá bem? A missão é isso. Certo? A diferença é o quê? Que no meio líquido você olha o crescimento positivo pela turvação. Né? Então, turva essa solução. Você consegue observar. E no meio semissólido, você tem o crescimento, como se fosse a formação de uma colônia, já que é um agar, só que não tão endurecido, igual que vocês viram na aula prática. Tá? Ele é um agar mais maleável. Tá? Vamos colocar mais líquido mesmo. Tá? E que ele vai formar, como se fosse um anel ou um halo, uma colônia de coagulação aqui, vamos colocar dessa forma. Pelo menos vai ter um tono aí de 0,1 a 1 centímetro da superfície do agar. Então, ele vai formar abaixo desse líquido. Tá? Que é chamada de zona de ginger. Que é justamente isso daqui. Então, aqui tá a superfície do agar, onde você tem contato com o ar. E aqui que você tem a proliferação bacteriana. Forma um anel no tubo. Tá certo? Então, é chamada zona de ginger. Isso é sinal positivo de crescimento de leptospira. Tá? Associados aí. Tem características bioquímicas? Tem. Então, o teste da catalase é positivo por quê? E oxidado? Porque são aeróbicas. Né? São enzimas que impedem a ação danosa do oxigênio na parede celular. Bom? E a urease, o teste da urease também, ela é positivo. Bom? Mas volto a falar pra vocês. Muito raro você ter o crescimento, o isolamento de leptospira num laboratório de microbiologia, quando você trata de um patógeno que não é vinculado muitas vezes. Pode passar por alimento? Pode. Mas não é um dos patógenos alimentares muito iniciados, tá? Ele tá relacionado a problema clínico mesmo. Bom? Que aí vem o problema da leptospira. Tá? É a grande variabilidade. Que são os chamados sorovar, tá? Ou sorotipos. Vocês já ouviram falar. Tá? Todo mundo aqui já viu vacina, por exemplo, pra cães? Você tem a octopla e a déctopla. Né? A V8, V10, por exemplo. Já viram? Tá? O que muda da V8 pra V10? Alguém sabe? Duas sorovares a mais de leptospira. Por que é importante você ter esses dois sorovares a mais de leptospira do que não ter? Por quê? Porque a resposta imune que cada sorovar determina, ela é específica pra cada um. Ela não tem resposta cruzada. Então, por exemplo, existem vários sorovares de leptospira que causam leptospirose em cães. Tá? Pomona, ecteromorragem, wolf, tá? Fugiu o último nome, a quarta. Mas principalmente pomona e ecteromorragem. São os dois grandes sorovares aí. Tá? Acontece que o anticorpo, se um animal é infectado pelo sorovar pomona da leptospira, tá? Essa resposta imune não vai proteger do contato com os outros 199 sorovares que existem patogênicos. Cada sorovar tem uma resposta imune específica, tá? Então, por isso, as vacinas pra leptospirose, por exemplo, existe uma pra leptospirose suína, tá? Pra leptospirose bovina. Elas têm, o quê? Uma abrangência, maior quantidade de variantes sorovares presentes no país, na região, que causa, a maior parte delas, causa doença no animal. Tá? Então, não basta ser um sorovar. Elas não têm resposta cruzada. É necessário você ter vários sorovares pra conferir resposta imune e proteger contra esses vários sorovares. Tá bom? A atenção é isso. Oi? Isso eu falo agora diferente da B8 e da B12 e a quantidade de sorovares. O sorovaque tem pra leptospira. Isso. Tá? Bom, então isso varia conforme o hospedeiro, a distribuição geográfica e os fatores de virulência. Só entrando num ramo aí, pra não também polemizar muito, é essa distribuição geográfica que muitas vezes justifica, tá? Você vacinar o seu cachorro com uma vacina nacional e não importada. Sempre vai ver essa discussão, vacina importada é muito melhor. Não viram falar isso já? Né? É uma vacina importada. A minha é da Fordodge. Tá? Qual que é o problema da vacina importada? Da nacional? O que que leva a um laboratório fazer a composição daquela vacina? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, não são os mesmos sorovares de leptospira que tem no Brasil. Então, muitas vezes você tá vacinando o seu animal contra os principais sorovares presentes na Europa, nos Estados Unidos, mas não contra os principais sorovares que estão presentes no Brasil, que tem o risco de causar leptospirose no seu animal. Qual que é a vantagem da vacina nacional? Não tô fazendo protecionismo, nada disso aqui. É o quê? É de levar em consideração os sorovares presentes no país e com fazer a composição da vacina baseada nos sorovares do país. É, uma pessoa diz que todo semestre ele tem um que diz que sim e um que diz que não. Semestre passado, certo que, nesse caso, o nacional seria melhor. Sim, é melhor. O senhor, de novo, diz que é melhor. Mas uma outra professora diz que não. E agora? Qual que é o problema? A vacina foi dois. Sim. Se você for vacina, você tá achando lá fora. Hã? Se você for vacina, você tá achando lá fora. É, daí pode ser. Digo isso pra leptospira. Agora, os outros antígenos que tem na vacina, contra sinomose, parvovirose, adenovirose, parainfluenza, sei lá, tem mais uns outros dois lá, que eu não tô lembrando. A eficácia é a mesma ou até melhor. Tá? Tá vendo? Nem tudo são flores. A situação. Qual que é o problema que pode acontecer? Uma vacina importada, vamos falar, você tem que importar. Não é produzido no Brasil. Você tem que ter um registro e, principalmente, a fiscalização é muito maior pra aquele que importa do que um estabelecimento que comercializa sem qualquer problema, uma nacional. Que basta ele comprar, ser registrado lá no CRMV, tá registrado no Ministério da Agricultura, sei lá, dependendo, e comercializa aquela vacina. Ele pode comercializar pra quem quiser. O grande problema é que as vacinas, problema não, as vacinas importadas têm maior dificuldade pra ser compradas pra quem vai vender, por quem vai vender. Ou seja, geralmente associam que as vacinas importadas, elas são mais fáceis, melhor armazenadas, melhor, digamos assim, ter uma pessoa mais instruída por trás, que faz isso. Um armazenamento melhor, a administração mais adequada do que a nacional. Entendeu? A vacina de felino não tem quanto a leptospira, né? Não, não tem. Felino pra leptospira são os mais resistentes. São os animais mais resistentes. Tem muito pouco caso de leptospirose em felino. Muito mesmo, tá? Acredita-se que seja um reservatório, digamos assim, também, leptospira, mas não tem tanta adaptação. Tá? Até que tevega nesse quadro aqui, ó, você a gente nem coloca, né? Tudo bem, aqui são os mais animais de produção, só o canino aqui, né? Que é a canícola e você tem a pomona aqui no caso, tá? Mas o grande problema da leptospirose é muito mais. Os cães são os únicos. Felinos, praticamente, você não tem caso de leptospirose. Tá? E se não tem caso, pra que o laboratório vai investir, né, em vacina, pra exatamente isso? Tá? É, não, não tem. Tá? Então, aqui, gente, envolve a distribuição, primeiro, a distribuição geográfica. Entra nessa questão de vacina melhor importada ou nacional, tá? Todas, né? Acredito que tem os seus pontos positivos e negativos também, tá? O que vai diferenciar é quem? Não é nem muitas vezes a vacina. E sim a pessoa que tá entre a vacina e o animal, tá? Que administra adequadamente, administrar adequadamente, armazenar adequadamente a vacina. Tá? Vacinação pra pequenos animais não é tanto problema. Tá? Fora quando você tem campanhas de vacinação com a raiva, por aí em diante, onde muitas vezes a vacina não permanece armazenada sob condição de refrigeração, então passa o dia inteiro na rua, lendo a barraquinha, lendo o isopor, que às oito horas da manhã tá a temperatura de quatro graus dentro do isopor, no final da tarde tá dezoito, né? Então, logicamente, a vacina perde sua viabilidade passando do ponto. É entre o quê? Quatro e oito, dois e oito graus Celsius. É aquela margem de temperatura que a vacina tem que ser mantida. Tá? Passou isso, ou congelou, ou passou de oito graus, a vacina perde eficácia. Não tem condição. Agora, você coloca a vacina, igual eu falei pra vocês, só vou dizer pra prática aplicada relacionada a essa importância aqui. Leptospirose, como vocês estão vendo nesse quadro, é problema em animais de produção, a maior parte delas. É uma das principais causas de perda reprodutiva, principalmente em bovino. Tá? Se tiveram na disciplina de enfermidades infecciosas, vão abordar doenças reprodutivas ou na disciplina de fisiopatologia da reprodução, né? Leptospirose é um fator infeccioso, podemos causar aborto, né? Uma série de complicações aí, tá? Então, em bovino, agora imagina o problema reprodutivo em bovino. Vamos parar pra pensar. O pequeno produtor que tem lá três, dez vaquinhos lá de leite, que nem faz manejo reprodutivo, vai se preocupar com leptospira? Não. Vai vacinar seu rebanho por leptospira? Dificilmente. O problema é o quê? O grande produtor, sei lá, cinco mil cabeças, em fase de reprodução, que o manejo ele trata como cria, recria, por exemplo, que ele produz ali é bezerro, é pecuária de corte, imagina. Vai vacinar cinco mil vacas, cinco mil cabeças, vamos colocar dessa forma. E aí? Manejo tem que ser muito mais intenso. E alguém já fez vacinação em grandes animais aqui ou não? Tá? É o quê? Já fez? Né? É o quê? Você utiliza um revólver, uma pistola. Né? Agora, nos 20 animais vai uma beleza. E depois a força aqui? Tá arrebentado, não tem mais força não. Mas quando a agulha já não começa a ficar cega. Você tem que ficar trocando e tudo mais. E aí? Consegue aplicar a dose certa? Consegue ministrar a forma certa? E outra? Vai lá no mangueiro, lá no meio do pasto, dependendo. Começa de manhãzinha e você tem 500 vacas pra você vacinar. Vai o dia inteiro. Como é que tá a temperatura dentro daquele? Não tem condição. Você pede viabilidade de vacina. Então, assim, a falha vacinal, gente, só mostrando pra vocês vão ver isso mais na clínica. É algo muito mais frequente do que vocês imaginam. Não sei se foi falha vacinal, enfim, meio do caso do cachorro que teve. Pode ter sido. Tá? Mas não sabe, não tem como comprovar. Né? Esse é o problema. Tá bom? Tirando essa parte, vamos falar aqui pra vocês quais são os principais sorovares. Tá? Vocês vão rever isso daqui na disciplina de enfermidade infecciosa. Não tem problema. Vai falar bovinos. Pra gente, bovinos, sorovar, rádio, pomona. Gripotofitosa. Aqui, ó. Gripotifosa. Melhor, a gripotofitosa. Gripotifosa é o outro sorovar que tá na vacina de pequeno, lá de cães. Tá? E que teremorragem e a canícula. Tá bom? Que é a principal causadora em cães. Então, não se preocupem com essa sopa de letrinhas aqui, com esse monge de sorovar. Tá? O que eu quero deixar claro que vocês tenham em mente é o quê? É que você tem uma variedade muito grande de sorovares. Tá? De sorotipos. Então, e a principal informação é que cada sorovar induz uma resposta imune específica pra ela mesma. Você não tem resposta cruzada. Tá bom? Tá certo? Hábito e transmissão. Quais são? Onde que tá presente a leptospira? Então, você tem reservatórios. Tá? Naturais. Enfim, e justamente aí em mamíferos. Então, tudo que é mamífero, como vocês estão observando aqui, dos animais domésticos, dos animais de produção, além de caninos, são possíveis reservatórios da leptospira. Tá? A bactéria, ela encontra o principal local onde vai ter as melhores condições de duplicação lá nos túbulos renais. Tá? Então, não é à toa que vocês sempre assemelham urina à transmissão de leptospira. E é dessa forma que ocorre também nos animais de produção e em cães também. Tá? Ou é pela urina do rato, que é onde o rato, né, o roedor abriga o leptospira. Ou mesmo bovinos, suínos, caninos também no meio aí, que também libera a leptospira pela urina. Tá? Então, roedores, canívoros selvagens e todos os animais domésticos são mantenedores também da leptospira. Então, é muito comum, gente, quando você tem em caso uma propriedade, principalmente de pecuária, por exemplo, bovino, tá? Bovino cultura. Bovino cultura. Caso você tenha uma leptospira, geralmente você tem a manutenção da doença. Então, até você diagnosticar qual é o animal que tem leptospirose, tratar esse animal também com antibiótico e tudo mais, você tem uma fácil manutenção da leptospira no ambiente. De que forma ela é transmitida para os outros animais? Aqui se entra a situação que a Beatriz falou. Você tem o papel do ambiente, tá? Então, o animal, ele vai urinar, aquela área vai ficar contaminada e a leptospira tem uma ampla resistência no ambiente, tá? E o problema aqui é quando o animal, por exemplo, elimina, urina em área alagada. Então, você tem, por exemplo, num pasto, o acesso, muitas vezes, a bovinos, caprinos, a áreas alagadas. A manancial, a um açude, onde eles ficam tão pertos ali, por exemplo, são para a água, procura de água, que eles também defecam e urinam ali no local. Urinar pró significa o quê? A contaminação daquela fonte de água também. E o que faz os animais? Vão ingerir aquela água contaminada, apresentando a leptospira e vão abrigar a leptospira. Tá? Então, as áreas alagadas são o principal problema. Não, ele não tem condição de replicação, tá? É igual o problema, é pela resistência de cada unidade bacteriana, que aí ele encontra no hospedeiro a condição para se multiplicar. Tá? Não se multiplica no ambiente, não. Tá bom? Então, a exposição à bactéria, a fômitis, né? Água, alimentos contaminados, o leite pode veicular a leptospira. É a grande exceção aqui. Tá bom? Fômitis, todo mundo sabe o que é? Perguntem, gente. Tá falando. Tá? Fômitis é o quê? Todo utensílio utilizado na lida com os animais na criação. Seja um potinho de comida, um potinho de água, uma coleira, o que for. E principalmente quando é uso comum em vários animais. Tá? Então, fômitis, por exemplo, aqui inclui coxo. Né? Ou então, por exemplo, um bebedouro. Na suinocultura isso tem um problema muito grave. Tá? Leptospira e suinocultura já foi relacionado a fator de risco, por exemplo, local onde tem armazenamento de água. O bebedouro dentro lá da granja. Então, água parada significa o quê? Possível reservatório ali de leptospira. O caso da rápida, tudo bem, eles estão presentes nos túbulos renais. Mas a leptospira tem uma capacidade muito grande de cair na circulação sanguínea também. Então, você entra em processos de bacteremia que vai para a glândula mamária também. Tá? O senhor, os morredores, eles possam ser um bebedouro ou eles chegam a morrer também? Então, são contaminados. Não, eles têm problemas também. Chegam a morrer dependendo da infecção. Da quantidade infectante que você tem de leptospira, sim. No caso do gato, ele pode ser só um reservatório. Ele não é nem um reservatório, praticamente. Ele não abriga praticamente a leptospira. Você tem muito poucos casos em felinos. Muito poucos casos. Casos que são associados a felinos, é um animal imunossupressor. Imunodeficiente, por exemplo. Que é uma infecção oportunista associada. Tá? Bem? Diagnóstico da leptospirose, gente. Eu falo assim, das leptospiroses e não identificação de leptospira. Tá? Então, o que eu falei pra vocês dos meios líquidos e semissólios, são em casos aí que oferecem o diagnóstico de leptospira, que você tem que manter viável os diferentes sorovares. Tá? Então, você pode fazer, no caso, vamos colocar assim, em praticidade. Você não precisa isolar. Mas você pode fazer identificação direta. Por exemplo, um cão com suspeita de leptospira. Sinal clínico suspeito. Associar o diagnóstico clínico a laboratorial. Tá? Você pode ter, por exemplo, um animal apresentando equiterícia. A mucosa amarela é decorrência do dano hepático que a bactéria causa. Tá? E associar. Se esse animal está, esse dano hepático está sendo causado pela leptospira, obviamente, você tem uma grande carga de bactéria e leptospira no animal. E, certamente, essa leptospira está sendo eliminada pela urina. Então, é muito comum utilizar a urina, colocar em microscopia e fazer microscopia em campo escuro, que vai observar justamente essa foto aqui. Tá? Como se fosse a imunofluorescência. Tá certo? Então, aqui tem isolamento. Mas você tem técnico de isolamento? Tem. O meio líquido aqui, o MJH, que geralmente também tem os mesmos pontos contrários do que eu falei para vocês da borrelha. É um meio de cultura caro, que é muito laborioso e demora muito tempo para crescimento. Tá? Em ágaro isso, né? Um meio líquido. Quer dizer, meio líquido, não em ágaro. Tá? Que pode ser associado aí. Geralmente, é a sorologia mesmo que faz a identificação. Tá? Tá aí que é uma técnica chamada de soraglutinação microscópica. Que é essa mesma foto aqui, que seria uma parte de microscopia em campo escuro. Que nada mais é o quê? O que é essa fluorescência? Tá? É um monte do quê? De leptospira associada aí com a presença de anticorpos específicos. E só adiciona aí um anticorpo para se ligar a um anticorpo que tem essa fluorescência aí para dar essa luminosidade. Um anti-anticorpo. Daí adiciona o kit. Meio líquido. É ele de alcarga? Hã? É leptospira. É o quê? Seria um meio específico para crescimento de leptospira. Mas que os outros meios que eu falei... Não. Meio líquido já seria igual esse daqui, ó. Que a gente mostrou aqui, ó. Vamos lá. Igual esse daqui, ó. Tá? Que seria a adição de soro de coelho, mas eles têm outras aminoácidos, outras que promovem o crescimento mais rápido daí. Então, se você é um meio de cultura? É um meio de cultura. Só que de não, em vez de ser um líquido, em vez de ser um águia sólido, é um caldo, é líquido. Tá? Porém, é só para cargos de pesquisa, que você precisa ter isolado, algo assim. Mas na rotina, dificilmente se utiliza. E como é esse soro aglutinação? Soro aglutinação, deixa eu explicar aqui para vocês. Por exemplo, são testes onde o laboratório tem vários sorovares lá de leptospira. Ele mantém o isolamento lá de leptospira. Então, por exemplo, você tem um bovino que você suspeita de ter problema reprodutivo. Você vai colher o soro desse bovino. E vai no soro, estima-se o quê? Que tem o quê? Anticorpo. Certo? Tudo bem? Eu falei para vocês que é importante, com relação ao sorovares ali, que cada sorovar é imunidade específica. Você não tem resposta cruzada. Então, por exemplo, você tem anticorpo contra sorovar pulmona, anticorpo contra sorovar rádio. Por exemplo. Tá? O que ele faz? O que ele faz a soro aglutinação? O próprio nome está falando. soro aglutinação com o quê? Aglutina-se com o quê? Junta, forma complexa com o quê? Com o antígeno. Qual que é esse antígeno aqui? A própria leptospira. Tá certo? Então, o que ele vai promover nesse teste de laboratório? Vai juntar a amostra que você está testando, que você quer ver se tem anticorpo específico, com cada sorovar de leptospira. Então, por exemplo, nos testes são utilizados, por exemplo, acho que 23 a 25 sorovares. Então, ele vai pegando esse soro, misturando com cada isolado de leptospira, cada tipo de sorovar. Para ver se o quê? Se tem especificidade o anticorpo, ele vai se ligar a esse antígeno. E aí você tem aglutinação. Microscópico é porque você pode observar por meio de microscópio. E é dada a fluorescência também. Tá certo? Então, o resultado dele vai falar o quê? Ele pode titular também, para ver a quantidade de anticorpo que tem contra aquela leptospira. Além de ser qualitativo, ele é quantitativo também. Tá bom? Então, isso já dá para situar. Por exemplo, igual, por exemplo, você tem um animal que é vacinado. A leptospira tem o sorovar rádio na vacina. É lógico que ele vai dar positivo, que ele vai se aglutinar, já que ele tem anticorpo. Mas foi a vacina que gerou esse anticorpo. Isso serve também para quê? Para testar a viabilidade da vacina. Se houve ou não houve conversão daquela vacina em proteção, em anticorpo também. Tá? Você tem esses dois processos. E dá para você ver o quê? O perfil sorológico daquele animal. Saber se ele está em risco ou não, para contrair a leptospirose por outros sorovários também. Mas se preocupe com ele, a gente vai falar mais lá na enfermidades infecciosas. Tá bom? Então, eu não tenho como diferenciar o anticorpo vacinal do contaminológico. Por exemplo, se é um proprietário, eu vacinei meus animais. Então, eu não vou fazer teste porque ele vai dar positivo. Não, mas ele só vai, espera-se que ele não seja infectado. Mas espera-se que ele só dê positivo nos sorovários que a vacina tinha. Entendeu? Tá? Por exemplo, na rádio. Vacinei só, fizemos uma vacina, digamos que só tem o sorovar rádio. Ele vai dar positivo. Agora, o problema é caso ele dê positivo para um outro sorovar que não tenha na vacina. Ali é o problema, porque daí ele está infectado por outro sorovar. E aquela vacina não protegeu. Isso. Tá? Complicado. Ainda mais pelo custo do teste. Se eu me engano, acho que sai na parte de uns 15 reais por amostra ainda. Nesse tipo de teste. Poucos locais tem. Aqui próximo, sei que o Lanagro, em Recife, tem. O Laboratório Nacional Agropecuário faz soroglutinação microscópica, titulação de anticorpo para a leptospira. Para tudo que é espécie, eles fazem. Tá? Tudo bem, pessoal. Alguma dúvida com relação à leptospira? Sobre borré, né, o senhor falou sobre o interesse bioquímico da borréia? Não, não tem caracterização bioquímica da borréia. Tá? Não tem. Só tirando aquela questão de oxidase e catalase positiva. Tá? Única questão. Mas tinha na apresentação que não? Não, acho que eu falei só. Tá bom? Bom. Outro que a gente vai falar é o Campylobacter. Não sei se vocês já ouviram falar dessa bactéria. Tem problema também em saúde pública. Tá? São bastantes curtos também, gran-negativos. Mas aqui a gente já não está falando mais de espiroqueta. É bacilo curvo. Tá? Que alguns livros trazem, como vocês já viram, acho que na micro geral classificou bacilos curvos como vibrião. Provavelmente já ouviu falar de vibrião. Ou podem também ser espirilos. Tá bom? Também pode ser classificação dependendo da forma de formular a espécie aqui. Tá certo? Então são bactérias que apresentam esse formato, né? Então são dois, assim, praticamente espirais. E essa bactéria tem a capacidade, tem também, são encapsulados e são móveis. E apresentam flagelos polares. Podendo ter em um polo do bacilo ou em ambos os polos. Tá? Tudo bem, pessoal? Então, deixou de ser espiroqueta. Aqui já são, sim, tem uma classificação já como gran-negativa. Tá? Então, feita, parte de coloração de gran e pode ser obtido gran-negativo. Tá bom? Aqui só, curiosidade. Existem bichinhos de pelúcia do Campylobacter. Se alguém quiser comprar. Tá vendo? Verdade. Entra na giantmicrobes.com. Você vai ter vírus, vai ter influenza, vai ter clamídia, você vai ter giardia. Um monte de micro-organismo feito de pelúcia. Tá? Fica bom mesmo. Não, não é que você não deve classificar. Como não é usual utilizar a técnica de gran para os outros, tá? É feito outra metodologia de diagnóstico independente do gran. Sim, isso. Tá? Como é mais restrito o número de bactérias que tem aquela estrutura, você não utiliza muito. Oi? Nesse daqui pode. Colação de gran, né? Pode sim. Tá? Realmente isso. Mas entra, gente. Tem uma variedade grande lá. Tá? Bacana disso daí. E mostra, amor, né? Um espirilo aqui mesmo, ó. Mostrando lá os flagelinhos lá, polar. Um olhinho até, lógico que não tem na bacana, né? Tá? Pra ficar uma coisa mais lúdica aí. Bom, quais são as espécies de interesse de Campylobacter? Trocentas. Quais são as importâncias maiores na medicina veterinária? Fetus, subespécie fetus, fetus, subespécie venerealis e a subespécie, a jejune e subespécie jejune. Tá? São as principais aí. Todas elas determinam problemas graves, principalmente aí a fetus. O próprio nome que tá falando. Fetus vem do quê? Problema reprodutivo, cujo principal é aborto. Principalmente em ovinos. O ovinos também é susceptível, mas o ovinos tem maior suscetibilidade à infecção por Campylobacter fetus. Tá? Que tem maior importância em seres humanos, provavelmente aqui vocês já ouviram falar, é o Campylobacter jejune. Tá? Causadores aí de bacteremia e processos gastrointestinais graves também, também, em humanos. Tá? Junto ao Campylobacter, tem uma outra espécie também de perigo, chamado Elycobacter. Tá? Elycobacter pylori. Não sei se vocês já ouviram falar. Causa aí, por meio de úlcera, né? Gastrite brava. Quem tem o H. pylori pode ser uma das possibilidades de causa. E o tratamento é muito difícil e demorado também. Uma antibiótica é pesada. Tá? Com relação a isso. O Campylobacter jejune, ele tem o mesmo padrão, vamos colocar assim, também, de infecção na saúde pública. Mas o problema é muito mais intestinal do que gástrico. Tá? Então, o Campylobacter é uma das causas principais de diarreia em várias espécies de animais. Tá? Mas a importância se dá, praticamente, em animais de produção, especialmente bovinos. Tá? Em decorrência do problema reprodutivo que o Campylobacter determina. Tá? Então, só lembrando aqui, duas espécies, a fetos e a jejune, de importância na medicina veterinária. Tudo bem? Bom. Características de cultura. Aqui, sim, o Campylobacter você tem já a questão da cultura. Tá? Já são microaeróbicas também, ou aerotolerantes, e precisam de uma concentração no máximo de 10% de oxigênio e também de gás carbônico para poder ter crescimento. Então, são bactérias que a exigência atmosférica é muito maior comparada às outras que a gente já vem vendo, né? Então, temperatura ótima de crescimento não é espiroquia, então você já tem 37 graus Celsius. Tá? Podendo a Campylobacter jejune poder crescer até 42 graus Celsius. Então, pode ser um fator de seleção também, que você pode estar utilizando para diagnóstico. Aerotolerantes também. A mesma coisa de microaeróbicas. Tá? Aerotolerantes vem com uma tolerância mínima, um grau de oxigênio não tão superior, até 10%. Tá? Não é quanto menos oxigênio, melhor, mas eles crescem de 3% a 10% da atmosfera contendo oxigênio. Tá? Tudo bem? Meio de cultura. Existe um específico que é o Agar Campy CVA. Campy de Campylobacter mesmo. Tá? Onde você tem aí já fatores que, seletivos, que impedem o crescimento. Como eu falei para vocês, são bactérias, geralmente causam problema de arreico. E qual que é a outra envolvida em processos intestinais? Que a gente já viu. As enterobactérias. Então, aqui você também tem uma grana negativa. Porém, esse Agar aqui, ele vai ter componentes que impedem o crescimento das enterobactérias. Então, é o método mais fácil, seletivo, de você chegar a um Campylobacter. Tá? Apesar que a forma também, isso facilita na identificação por método de Gram. Tá? Mas cresce no Agar Maconky, também, do mesmo jeito. Tá? Não tem problema. Então, pode utilizar o Agar Maconky, daí você vai fazer seleção com base... Perdão. Na característica de colônia, ou mesmo nas características morfológicas, quando você fizer a coloração de Gram, que também é uma Gram negativa. Tá bem? Mas o Agar Camp CVA já vai ser limitado, somente a Campylobacter. Tá? Dá um colônias aí mais opacas e sem grau, né? Não tem uma descoloração, não tem indicativo de pH, nada disso. Tá? Imagem aqui não está muito legal, mas é que se for ver o vídeo, passo para os seus slides, então, dá para observar. Colônias bem, não tem pigmentação nenhuma, são bem mais claras, cinzentadas, tá? Do que algum pigmento. Sim, mesma característica. No Maconky também. Tá? Bem? E aqui a característica, né? Como, por exemplo, tolerar pouco oxigênio, significa o quê? Que ela tem pouca enzima capaz de inibir a ação danosa do oxigênio. Então, passou de 10%, essa quantidade de oxidase que ela apresenta não consegue impedir o dano que o oxigênio causa na parede celular dela. Então, isso faz com que ela não seja produtora de catalase, apenas da oxidase. Então, caracterização bioquímica é oxidase positiva. Tá? E não tem capacidade fermentativa, tá? Não fermentadoras de carboidratos aí, não tem nada. Tudo bem? Bom, pra identificação, a gente vê aqui as principais espécies, mas vamos pegar principalmente a jejune com afetos, tá? Notem que a temperatura pode ser um fator que limite, tá? O crescimento, onde a subespécie jejune é a única que cresce a 42 graus Celsius, tá? É a que acomete principalmente aí, como eu mostrei pra vocês no começo, bovinos, tá? Então, pode estar associada a problema reprodutivo de origem bacteriana, bovinos, tá? Oxidase, todas elas são positivas, né? Catalase aqui também. Nitrato, redução de nitrato, hidrólise de piruvato, de ipurato, perdão, tá? Hidrólise de acetato, produção de hidróxido de enxofre, tá? E uma delas é somente a lara, mas que não tem importância veterinária. O que que é importante aqui? A caracterização bioquímica, ela limita bastante pra identificação. Primeiro, tá? Que, como é uma bactéria que tem não tanta, digamos assim, importância em várias espécies de animais, nem causa uma variedade muito grande de problemas clínicos, ela tá mais envolvida em casos de diarreia e aboto, tá? Logicamente, isso acaba restringindo o seu diagnóstico. É muito mais fácil, tá? Mente associada a isso. Então, pouco se tem também caracterização bioquímica na metodologia diagnóstica de Campylobacter. Geralmente, é diagnóstico também da doença, ou por PCR, ou por sorologia também, tá? É uma doença importante relacionada a isso, tá? E existem testes específicos pra Campylobacter. Então, existe a ELISA, né? Que é muito importante, identifica aí, principalmente envolvido, por exemplo, o próprio muco, né? Por exemplo, o problema é reprodutivo em bovino, tá? Muitas situações você tem a presença do Campylobacter na mucosa vaginal da vaca. E principalmente aquela limpeza, lavagem, retirada do muco, já é uma amostra clínica, que você pode processar e identificar o Campylobacter, ou mesmo identificar se ele vai ter anticorpo ali, principalmente associado à mucosa, que é a IGA, tá? Existe aí o teste de aglutinação também associado. Então, o ELISA é muito mais aplicado na identificação de Campylobacter, tá? Seja por meio das fezes ou até a parte do muco na mucosa vaginal, tá? Mas o mais duplicado, o mais ouvido, são os diagnósticos diretos, tá? É, principalmente em decorrência da dificuldade de diferenciação das espécies e subespécies. Então, você tem jejune, 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 né? Vener e alis. Então, você tem aí uma série de altamente específicos. Então, você tem já a biologia molecular, que vai ter como alvo, né? Um gene específico de cada subespécie, e você utiliza primers específicos para aqueles genes. Amplificou aquele gene, você tem um resultado positivo para Campylobacter e, pela PCR, você consegue identificar a espécie e subespécie também. Tá? E como a PCR, né? Toda essa metodologia diagnóstica molecular está cada vez mais acessível também, é uma tendência de ficar cada vez mais prática, né? Mais acessível também, e um custo mais baixo, né? Em relação ao auxílio médico veterinário, uma série de outros fatores. Tá bom? Dúvidas, pessoal, com relação à identificação? Não? Sem dúvidas? Vamos lá. Tá? Bom, para a gente finalizar. Fatores de virulência. Essa sim a gente entra, por quê? Porque o Campylobacter é uma das bactérias mais patogênicas que existe, tá? São bactérias que têm uma alta variabilidade genética e vai apresentar uma grande quantidade que a gente chama de fatores de virulência. Lembra que eram fatores de virulência? Faz parte da composição, da estrutura, ou seja, o metabólico que for, dessa bactéria. Então, por exemplo, consta como fator de virulência a própria parede celular da bactéria. Onde a cadeia O do LPS, lá na membrana externa, determina uma resistência ao sistema complemento. Ela impede que ocorra a ligação daquela proteína do sistema complemento, a chamada C3B, na parede bacteriana. E que impedindo a ligação do C3B vai fazer o quê? Não vai ter capacidade de iniciar a cascata do complemento, nem criar o fator de proteína, o fator de ataque à membrana, o complexo de ataque à membrana. Então, dessa forma, acaba limitando, tendo resistente a ação do sistema complemento. Tá bom? Então, só a estrutura do LPS já determina essa maior sobrevivência da bactéria, impedindo a ação do sistema complemento. Tá? Isso no organismo animal. Tá bom? Outro ponto que está associado é a deposição de vários polissacarídeos que vão compor a cápsula, acima da membrana da parede celular bacteriana. Então, essa cápsula, que é uma grande quantidade de açúcares, de polissacarídeos, também associada à presença das fímbrias, lembra que tem adesina nas fímbrias, permitem uma facilidade na fixação ou a colonização do intestino do animal. Onde a aumentação de peristaltismo, toda a eliminação, o material fecal, o bolo fecal saindo, que seria uma ação mecânica de retirada dessa bactéria, ela vai permanecer fixada ali no intestino. Em decorrência dessa cápsula e dessas adesinas presentes na fímbria. Então, já é um ponto que facilita a colonização, a manutenção da bactéria em decorrência da própria fisiologia intestinal. Tá? Outro fator de virulência é a microcápsula, chamada camada S, que seria o quê? Uma parte mais superficial à cápsula. Então, o polissacarídeo presente ali, que tem a presente lá no capilobacter fetus, somente no capilobacter fetus, ela também vai determinar a resistência à fagocitose. Então, esse polissacarídeo, a cápsula presente ali, esse polissacarídeo, ele também vai tornar a bactéria mais resistente ao sistema complemento, por essa impedir a ligação da proteína C3B também. Tá? Então, tanto a parede celular como um todo, e mais formando a microcápsula. Tá bem? Dúvidas? Não é isso? Ou seja, isso daqui é estrutura. Tá? O que que agora a gente vai ver outros fatores, mais dois fatores de virulência? Que é com base no metabolismo dessa bactéria. Tá? Essa bactéria, ela vai ter um sistema de transporte, chamada, né, uma produção no metabólico, um sistema de transporte, chamada também de toxina expansora citoletal. Tá? Que raio de nome é esse? CDT. Tá? O que que é? Vocês estão dando risada aí, esse papel que tá passando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Não? É mesmo. Então, imagina. Bom, vamos lá. Tá? Essa toxina expansora citoletal, ela é eliminada pela bactéria, é uma proteína que tem função tóxica. Tá? E, obviamente, já dá pra gente ter uma ideia com o próprio nome, citoletal. Então, ela age na superfície celular, é incorporada por essa célula e induz a apoptose celular. Tá? Então, as células presentes ali no intestino, principalmente os enterócitos. Então, com a apoptose celular, você tem uma liberação muito grande, o conteúdo celular e, obviamente, esse dano celular, essa morte celular induzida por essa toxina, vai atrair células inflamatórias. Então, você aumenta o processo inflamatório na região. Tá? O processo, uma toxina aí associada. Tudo bem? Só no feto, tá? No capilobacter fetos. Nas duas subespécies. Tá? Isso. E, por último, é o fator de virulência que é o sistema de secreção tipo 2. O sistema de secreção tipo 2 é importante pra bactéria que confere a ela o que a gente chama de competência natural. O que significa isso? No intestino, né? Qualquer microbioma, qualquer outro local onde você tem micro-organismo associado às células, a todo momento você está tendo ocorrendo ou destruição das próprias células do organismo pelas bactérias, como também a ação do organismo contra as bactérias. Promovendo o que? A lise bacteriana, a lise membrana plasmática e todo aquele conteúdo celular sendo liberado para a luz intestinal. Tudo bem? O que vai junto nesse conteúdo celular? Organelas como também material genético. E esse é um ponto importante nessa gênero capilobacter é que esse sistema de secreção tipo 2 permite com que a bactéria consiga pegar o material genético, o DNA que está liberado, extracelularmente, seja de uma célula, seja de uma outra bactéria e trazer para dentro da bactéria. Então o que ela vai atrás? Ela vai utilizar esse material genético, ela vai puxar para dentro dela, dentro da bactéria e vai incorporar o seu genoma. Uma lixeira praticamente. Então vai pegar lá a lixeira, vai pegar o quê? Todo aquele resto, debris celular, especialmente o material genético tem afinidade por essa molécula aqui, pelo sistema de secreção tipo 2. Isso vai fazer com que a bactéria consiga retirar o material genético, o DNA, seja ele qualquer for, diferentes fontes que estão presentes ali na luz intestinal, no espaço extracelular e trazer para o espaço intracelular dela. E ali ele vai ter um sistema que vai promover o quê? A integração desse DNA livre, desse genoma, ao cromossomo da célula, ao genoma da célula. O que isso traz de vantagem para a bactéria? A bactéria não está modificando o seu próprio genoma? Exatamente, a variabilidade. A maior parte desses genomas livres são genomas pequenos, na forma de plasmídeo. E qual que é o grande problema, ou melhor, em parte do plasmídeo? É que grande parte dos genes plasmidiais, onde você tem o quê? Então codificado o quê da bactéria? Toxinas, resistência a antibiótico, a formação de capas, de estruturas que protegem ela contra algo danoso do hospedeiro, ou mesmo noção de antibióticos, por exemplo. Então a gente faz o quê? Que de forma natural, apresentando um sistema de deslocamento, de trazer esse material genético para dentro, ela consegue o quê? Adquirir qualidades fenotípicas de genomas livres no ambiente. Então o que seria? Ela está ganhando função, ela está ganhando qualidades, que pode ou não pode ter. Ela pode recolher, simplesmente, um material genético que não propicia, não codifica nada, simplesmente ser um lixo de DNA. Maior parte das vezes ela colhe o quê? Plasmídeos que conferem ela, ou resistência bacteriana, ou, por exemplo, a elaboração de uma estrutura, a produção de outro tipo de toxina. Então ela ganha isso, de forma o quê? Aumento no seu metabolismo, alterações no seu metabolismo, decorrência desse sistema aqui. Entendendo? Tudo bem? E por último, esse sistema de secreção tipo 4 aqui, que é o T4SS, sistema de secreção tipo 4, type 4 secretive system, que é o mediador da transferência de DNA e proteína entre as bactérias agora. Então lembra que eu falei para vocês que a bactéria, vocês viram isso na micro geral, tem a capacidade de formação de pile, transferência de DNA? É essa molécula, sistema aqui, que acaba modulando o que é transferido de um capilobacter para o outro. Duplica plasmídeo, transmite por meio do pile, por aí em diante. O que é que eu morro? Sistema, secreção, ele é mediador, ou seja, ele modula a transferência de DNA de uma bactéria para outra. Que estrutura que a bactéria utiliza para troca de DNA? O pile, lembra disso na micro geral? Os canais entre bactérias. Então esse sistema, muitas vezes, ele faz com que a bactéria, por exemplo, duplique um plasmídeo que ela tem para transferir para uma outra bactéria pelo pile. Tá? É só o sistema. Então o que isso propicia? A manutenção das bactérias em ganhos de resistência, uma série de outros fatores. Tá? E aqui está o grande problema relacionado a campilobacter em bovinos, que é o dano que ocorre, o necrose que determina em placenta, e isso faz com que se tenha aborto, retenção de placenta, né? Esse é um problema grave na bovinocultura. Altamente patogênico. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? O que é o dano que 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 o dan